Oi pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, tem bastante sol, olha que dia lindo, hein? Olha aí, nosso céuzão, não tem como nuvem, tá muito lindo e olha o que eu resolvi fazer hoje, vim aqui para a nossa academia pública, ao lado do posto de saúde aqui do nosso querido balneário magistério. E agora eu vou fazer diariamente algumas atividades físicas, além da minha caminhada e alongamentos que eu já venho fazendo. Então eu vou fazer um pouquinho aqui, em cada um dos aparelhos, para voltar a minha ativa, para poder começar a fazer tudo o que eu fazia. Então olha aí, muita atividade. Daqui a pouquinho meu amorzinho está me gravando, vai ter que ir também para as atividades. O que tu acha, amor? Negativo, negativo e negativo. Não, vai sim. Olha aí, já estou fazendo há 20 minutos a atividade, agora só vou refazer um pouco para mostrar para vocês, hein? Como eu estou com algumas dores aqui no meu ombro, preciso fazer atividades para poder não sentir tanta dor. Então, fazer um pouquinho, onde inclui braços e pernas. Qual que tu vai fazer, amor? Negativo, negativo e negativo. Vai sim. Afinal de contas, tu não pode ficar doente, né? A doente aqui sou eu. E tu não pode ficar doente. A resposta para tudo é negativo. Ah, então tá bom. Para não dizer não. Olha aí, gente. Braço e perna. Bora? Bastante atividade, está dando até calor. Mas hoje está friozinho, hein? E aí, amor? A resposta é negativo. Quantos minutos tivemos de atividade nos aparelhos? Quinze minutos. Tá bom para hoje? Tá bom. No primeiro dia? Vinte minutos no primeiro dia. Olha! Cinco a mais que a meta. A meta era quinze. Ah, então tá bom. Assim eu vou refazer a minha musculatura e voltar as minhas atividades. Vamos ao último. Mais um. Perna ou graça? Perna. Perna. Vamos lá. E aí? E aí? Tá bom. Para terminar agora o braço, cinco minutos. Vamos lá. Cinco minutos o braço. Bora. Difícil essa vida de gravações? Sim. Ah, olha só daqui. Esse força vem o braço. Vamos lá. Trinta vezes. Ah, já fiz até cinquenta. Vamos lá. Depois eu ajudo. Depois na edição tu... Pode cortar a edição? Não, a edição tu aumenta. Não. Então, galera. Aí tá um pouquinho. De frente pro sol? Ah, de frente pro sol. Então, galera. Um pouquinho da minha atividade física de hoje. Vocês estão compartilhando aí. Meu amorzinho tá nos bastidores aí me gravando. E... A gente precisa fazer atividade física todos os dias. E, na verdade, eu também não fazia isso todos os dias, né? Fazia assim de uma maneira totalmente aleatória. E, às vezes, a gente precisa ter um susto na nossa vida, né? Não precisa ser tão forte o susto quanto a gente teve. Mas a gente tem que fazer atividades físicas, sim. Então, vou deixar aí pra vocês o final do vídeo. Adivinha o que que vai ser? O que que a gente fez ontem no final do vídeo? O que aconteceu ontem à noite. Não. Ontem, no vídeo de ontem, a gente preparou a carne do nosso churrasco. Preparamos o nosso entrecô. Então, agora o final do vídeo vai ser o churrasco do entrecô e das outras carninhas que a gente deixou todas preparadas aí. Compartilham, assistam até o final que vocês vão gostar. Tchau, gente. Beijo grande a todos. Fiquem com Deus. E agora estamos começando o nosso churrasco. Preparando... O fogo. O fogo. Uma armadilha, uma arapuca com gravetinhos. Lembrando a todos que essa é a continuação do vídeo anterior. Onde preparamos as nossas carnes para o churrasco. O foguinho perfeito. Já tem até umas lenhas aí para continuar o fogo. Um carvãozinho. Um carvãozinho, olha aí. Olha, uma arapuca com foguinho. Ó. Alguém começando. Você sabe? Você sabe? O quê? Você sabe? Qual a utilidade disso aqui? Você sabe o que é isso para começar? Você sabe o que é isso? São vários rolinhos de papel higiênico. Isso. Isso aí fica no meio da arapuca com gravetinhos. O fogo vai começar. Então bota mais um lá. Vou botar mais um agora assim só para mostrar ele ali. Vamos botar mais um outro. Já tem os primeiros que começaram. Como eu tenho muitos, muitos... Olha o foguinho. E agora vai lenha. Começa os primeiros. Lenhinhas um pouquinho maior. Lenhas um pouquinho maior. Vai tudo aumentando pelo tamanho. Como eu tenho muitos ainda, vou largar mais uma outra aqui dentro. Olha aí, ó. Em volta já tem uns carvões de outras lenhas que sobraram. Ó, mais uma outra. E agora eu vou buscar lenhas maravilhosas. Ó, maiorzinhas. Aquelas eram pequenininhas. Agora já são médias para grande. Agora já uma grandinha. Agora duas gigantes. Olha só as gigantes. E uma mais gigante ainda. Olha que maravilha. Parece uma fogueira de São João. Parece uma fogueira de São João. E para garantir mais uma outra muito gigante. Olha aí. E o foguinho no meio. E como é que eu cheguei nessas madeiras? Com um machadinho e uma marretinha. Vou cortando todas elas. Ó, aqui no meio uma outra. E como hoje, nesse horário, está uma temperatura de 3 graus. É um lugar bom para ficar aqui, ó. Bem quentinho. Bem quentinho. Olha aí, ó. Vai se esquentar. Vai se esquentar. E o fogo, já tomando forma. Com um amorzinho, pegando mais lenha. Mais alguns para sobrar para o próximo churrasco. Olha aí. Ó, uma madeira, uma maneira providencial de aumentar o fogo. Olha aí. Ó. Vamos agora colocar a grelha. Hum. Vai ser feita a carne. Eba. E as nossas carninhas já estão assando. Os ossinhos. E agora vem a cerejinha do bolo. Olha aí a nossa alcatra. Que alcatra? Filé mignon? Não. O que é que nós temos? O que é da chileta? Costela? Quase. Entrecô. Aí, ó. O nosso entrecô que eu preparei. Com muito amor e carinho. Olha aqui, ó. Os filézinhos. Olha aí, ó. Do entrecô. O cancho. 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 Peraí que eu não estou pegando. Aí, agora sim. Olha aí. Capinha. A capinha do filé. Capinha do filé. Os cancho. Os cancho. Os cancho. E os ossinhos lá, ó. E aqui, nesse ladinho aqui, ó. Os ossinhos. Esses ossinhos eu vou botar no feijão. Agora, vamos cobrir tudo com... Sal grosso. Ó, primeiro, 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 primeiro mão, segunda mão, terceira mão, quarta mão. Lembrando sempre que colocando sal grosso, independente da quantidade, se não esfregar na carne, nunca vai ficar salgado demais. E a última mão. Ó. O brinde. E mais brinde, brinde, neve. Olha aí, nosso churrasquinho. É, meu amor. Agora, vamos... Qual é a situação do nosso churrasco? A situação que vamos dar o primeiro tombo. Olha aí. Largando um pouquinho de sal aqui. Pegando essa aqui, largando o sal aqui. Trazendo pra cá. Hum. Trazendo sal pra cá. Virando essa. Olha aí. Por último, virando essa. E aqui, vamos virar os ossinhos. Os ossinhos do feijão. Ah, os ossinhos é do churrasco também. Olha aí. Olha aí, os ossinhos estão ótimos. Os ossinhos do feijão. A parte do osso já está assadinho. Ah, daqui a pouquinho já dá pra roer. Ó. E aí já era feijão. Já era feijão. Olha aí. Olha aí, ó. Olha a cor desses ossinhos. Olha aqui. Olha os ossinhos. Ah, a situação é ótima. Olha. Ó, vamos dar mais um tombinho aqui, ó. Esse é um entrecô. Isso. E os outros são os agregados. Os agregados. Os cancho. E a capa do filé, ó. Todos já estão faltando cinco minutinhos pra ficarem prontos. Nossa. E já tem um aperitivo? Já tem o teu pãozinho. Oba. Tem o teu pãozinho e já tem os ossinhos também. Então vamos roer um ossinho e um pãozinho. Já vou te servir. Pode ir pra lá. Oba, oba, oba. E amorzinho, o que temos aí? Um pãozinho já? Ó, teu pãozinho. Ah. Ele está bem quentinho, com alhozinho. Oba. Vamos preparar um outro aqui, vamos botar um fogo. Ah, olhe. E já vamos te trazer um ossinho pra roer. Hum. Olha o ossinho, ó. Aí, ó. Olha aqui. Olha. A parte dos ossinhos. Oba. A parte da carninha. Aqui já tem um pãozinho, ó. Vamos tirar o salzinho. Hum. Hum. Muito bom. Isso. Ó. Hum. Olha o ossinho. Prontinho aqui pra ti. Hum. E agora uma lasquinha? É. A pior parte. Capa do contra filé. Ó. Olha aí, ó. Olha aqui esse pedacinho primeiro. Olha aí, gente. Ó. Hum. Olha aqui o segundo pedacinho. Capinha do contra filé. Vou botar um garfinho aí que tá muito quente. É. Da próxima vez eu vou fazer no gelo pra não ficar quente. É. Eu quero... Na leia fica muito quente. Olha aí. Olha aí, gente. Capinha do contra filé. Tá perfeito. Ó. Mais um pedacinho aqui. Hum. Meu pedacinho. Já vou descer. Mais um pequenininho. Aproveitar a faca que tá muito boa. Aprendeu a afiar a faca? Não. E aí, amor? Tá bom o aperitivo? Tá bom o aperitivo. Isso já é a janta, gente. Não é? E o almoço de amanhã também. Olha aí, ó. Hum. Pãozinho com caldinho. Que delícia, né? O pedacinho da capinha do contra filé. E um pãozinho. Hum. Hoje não vamos beber. Vamos somente comer. Podemos tomar um refri. Não. Sem refri, sem nada de água. Líquido faz mal. Não. Líquido faz bem. Não. Líquido faz mal. Muito mal. Quando não tem o líquido. E, amor, está pronto o nosso entrecô? Isso. Depois dos agregados, dos ossinhos, dos agregados, do pão com alho, finalmente... Hum, vamos ver como é que ficou esse... Uma fatia do entrecô. Olha a suavidade. Está muito escuro. Olha o caldinho. Olha aí, olha aí. Ai, olha aí. Olha aí. Olha o segundo fatiazinha. Olha aí. Ai, agora ficou claro, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aqui. Olha aí. Nossa, ficou top. Nossa, entrecô. Entrecô. Oh, que delícia. Vai descer esses pedacinhos agora, ó. Todos estão descendo. Estão descendo. Estão caindo. Vão descer. Olha aí, olha vocês. Avalanche de carne. Avalanche. Olha aí. Entrecô. Olha. Uh. O que é isso? O que é isso? Obrigado por assistir.